Olá, o Identidade Cultural está começando. No programa de hoje vamos receber a educadora infantil Rona Hanning e conhecer a história dessa carioca que muito fez pelas crianças do interior cearense. Rona passou quase 10 anos dedicada à educação da primeira infância, fundou também o Instituto Osiris Pontes. Com a gente também a idealizadora do projeto Catadores de Histórias, Contadores de Sonhos, Roberta Henriques. O projeto beneficia quase 1.500 crianças da Rede Municipal de Ensino, com literatura e contação de histórias. E nossa atração musical é Flávia Wenceslau. A cantora transita com grande facilidade entre vários estilos da música brasileira. Flávia é paraibana e já muito querida do público cearense. Fique com a gente, o Identidade Cultural está no ar. A luz da esperança me faz navegante Deste oceano pulsante Para Rona Hanning, leitura é vida. Pedagoga de formação, ela hoje é uma das maiores referências do incentivo à leitura. Rona realiza seminários e oficinas por todo o país. E é uma das fundadoras do Instituto Ler e Educação Literária. Rona é carioca, mas tem a vida bastante envolvida com o Ceará. Aqui, fundou o Instituto Osiris Pontes. Durante quase 10 anos, viveu entre Juá e outros municípios carentes da região, realizando trabalho com a formação de crianças por meio da leitura. A reportagem é de Jânio Alves. O incentivo ou estímulo à leitura entre crianças e adolescentes é um assunto cada vez mais em pauta aqui no Brasil. Até porque há uma influência muito grande da internet ou do meio eletrônico que pode, dependendo do raciocínio ou da interpretação de cada um, retirar a criança do meio da leitura. Não que a gente esteja sendo contra as manifestações culturais, artísticas ou literárias via internet, não. Há alguns pais, eles vigiam, fiscalizam, mas pedagogos e educadores, principalmente, têm o papel e estão exercendo de incentivar e estimular cada vez mais crianças e adolescentes ao ápito da leitura. Esse é o nosso assunto de agora, porque nós vamos conversar com a pedagoga Rona Hanning, que está aqui com a gente. A história dela se confunde com o incentivo, isso que nós estamos falando, o incentivo à leitura. Ela realiza seminários, oficinas por todo o Brasil. É uma das fundadoras do Coincidisco Instituto Ler Educação Literária. É carioca, é pedagoga, viaja pelo Brasil, aqui inclusive no Ceará. Ela teve importante participação na fundação de um projeto no interior do Ceará, que é o Instituto Osiris Pontes. Vamos conversar com Rona Hanning. Muito obrigado por estar recebendo a gente, para a gente bater esse papo. Vamos falar sobre as pesquisas, os trabalhos, as publicações direcionadas à criança. Vamos falar sobre a literatura infantil. Nas suas palestras, você basicamente enfoca esse assunto. Mas de que forma você envolve o assunto com a plateia, nessas oficinas, nessas palestras? Bom, é um prazer estar aqui, nessa terra que eu adoro tanto, linda. A literatura infantil, existem muitas maneiras de chamar isso que a gente pensa que são os livros para criança. A literatura infantil pode ser conhecida como a literatura infantil juvenil e também é conhecida por algumas pessoas mais especialistas, literatura para a infância. Essa variação do nome tem uma razão de ser. Porque quando a gente pensa, vou chegar nos professores, quando a gente pensa que livro é esse que nasce endereçado para um público específico, a literatura para criança, a literatura infantil, ela diz respeito a um universo. E os adultos costumam guardar nas suas referências afetivas, que criança é essa? Então, literatura infantil é uma literatura voltada para um público infanto, crianças. Nós precisamos atualizar o que entendemos por criança. Porque senão nós vamos continuar falando de uma literatura para uma infância que não é a que está viva. É aquela que está no nosso imaginário, adultos. Então, quando eu escolhi, há 23 anos atrás, trabalhar com isso, eu encontrei um caminho, que é um caminho muito autoral, que é um caminho muito próprio, que foi, eu queria trabalhar com a formação dos professores para que eles vissem, revissem, avaliassem, reavaliassem o que eles entendem por essas crianças, o que é essa criança, quem é esse sujeito, que ele tem convívio todos os dias. Então, eu tenho que discutir a infância, o professor, esse papel que ele desempenha, a arte literária, e escolhi fazer isso através da imagem. Então, acho que a imagem é muito rápida a assimilação. Hoje, sem dúvida nenhuma, a gente sabe disso. O mundo é muito imagético. Então, trabalhar com literatura infantil hoje, para mim, é fundamental que ela chegue primeiro através da imagem. E aí, que imagem é essa? A ilustração dos livros para a infância. Mas isso já vem sendo feito há algum tempo, né? A gente vê livros infantis onde a ilustração, ela se sobrepõe, inclusive, ao texto, não é isso? É verdade. E ainda assim, a gente pensa, o que será que existe de imagem, ou seja, que desenhos, que ilustrações são essas, que nós, adultos, escolhemos para as crianças? Muitas vezes, no Brasil todo, o que a gente escolhe é o que está no imaginário dos adultos. E não da criança? E não da criança. Então, quer dizer que há o papel fundamental do professor de interagir com a criança para penetrar no imaginário dela, para poder revelar na ilustração, é isso? É, a ilustração, ela pode trazer questões muito rápidas, porque é muito imediato você olhar uma imagem e você tem o que dizer sobre ela. Ela suscita mais rápido, às vezes, às vezes, não sempre, mas às vezes, ela suscita mais rápido o ambiente reflexivo do que a palavra. Então, quando a gente junta palavra e imagem, então assim, a criança está contando uma história, você está lendo um livro para a criança, e ao mesmo tempo você está mostrando uma imagem que seja tão provocadora quanto a palavra, quando eu digo, era uma vez, que é um clássico na contação da história, era uma vez, num castelo, eu montei uma possibilidade. Quando eu apresento uma imagem, que provavelmente foi a que passou pela sua cabeça, dessa vez ser um castelo que está determinado por alguma imagem que você já viu, que são as grandes mídias, com as grandes produções infantis, que definiram no nosso imaginário que castelo era esse. Ok, isso aconteceu no cinema, isso acontece nos livros espelhados do cinema, do desenho animado, mas existem muitas outras possibilidades desse era uma vez num castelo distante. Se eu não apresento outras possibilidades, eu vou educar uma população, que é o que acontece no Brasil, repetindo uma única possibilidade de era uma vez num castelo distante. Fica repetitivo. Fica estereotipado. É verdade. Então, quando eu trabalho com os professores para poder te responder, é longo caminho, mas vou te responder. Quando eu trabalho com os professores, e trabalho hoje mais com palestras do que propriamente com oficinas, porque os públicos são muito grandes, a maneira que eu tenho de economizar o tempo disso tudo que acabei de dizer é colocando um castelo que não é aquele que ele está acostumado a ver. Então, eu projeto imagens de ilustradores contemporâneos, que estão produzindo arte literária de muito boa qualidade, mas que fogem a um caminho estereotipado ou um caminho previsto pelo professor. Ronda, nós estamos falando de literatura infantil. Sim. Tudo isso se aplica também à literatura infanto-juvenil? Ou pode existir uma diferença nesse contexto todo? Enorme. Muito grande? Sim, enorme. Tanto que essa literatura infanto-juvenil, que era um nome clássico, antigamente se escrevia literatura infanto-juvenil. Depois isso virou uma palavra só. Infanto-juvenil, uma palavra só. Nós que trabalhamos com isso, não usamos, porque não é a mesma coisa. Sobretudo hoje. O juvenil, esse jovem que começou com 11 anos de idade, hoje o nosso jovem começa com 11, 12 anos de idade. É porque adolescência é logo seguida aos 13, né? Vem muito rápido. E esse menino de 11, 12 anos, ele é um sujeito que, ele é limítrofe, ele tem muito de uma infância, mas ele tem muito de uma outra coisa que também não é adolescência. Ele é um entre. Então, essas séries todas feitas focando esse público, é o nosso novo desafio. O Brasil está vivendo um desafio de crescer com uma qualidade literária nesse território. Você falou e destacou muito aí a questão visual, né? Sim. Que é um enfoque que você dá na questão da literatura infantil, que não fica só restrita à leitura, mas também ao visual, à ilustração. Antes de chegar no aspecto da internet como ferramenta de incentivo à leitura, vamos falar do aspecto visual. O que você acha do desenho animado ou da mídia visual, da televisão, dos filmes, em relação a tudo isso? Por exemplo, existem hoje desenhos que se propõem a ser educativos direcionados a esse público específico, ao público infantil, público de quatro, cinco, até menos de três, né? Você acha que essa proposta, ela é interessante se ela for bem encaminhada dentro de uma cultura pedagógica, ou você discorda dos desenhos animados como forma de, não de literatura, mas de manifestação que incentive a criança? Ótima pergunta. Eu acho que a gente tem uma mistura, na história da literatura, a gente tem uma mistura que vai chegar na animação. Quando a gente pensa em infância, a gente acha sempre que tem que ensinar. Esse é um problema do campo pedagógico. O campo pedagógico é o campo da escola. A arte não tem compromisso pedagógico, não deveria ter. O papel dela é outro. É o que é divertimento? Então seria só isso? A arte? Não, me parece. Acho que a arte tem um compromisso de fazer a gente ampliar o nosso mundo, o nosso horizonte, nossas referências. Somos capazes de refletir através da arte. Nenhuma palavra vai nos dar essa posição. O desenho animado, volta da pergunta, me perdoe, Rona. Pode educar? O desenho animado, ele pode educar. Aí ele tem uma vinculação pedagógica. Cumpre, tem excelentes produções, tem material muito bom. Mas esse desenho animado, ele tem um objetivo bem específico. Ele vai estar formando um pouco essa criança. E a televisão hoje cumpre isso. Em muitos momentos ela faz um trabalho paralelo e conjunto com a casa. Agora, bom, para finalizar, vamos tocar no assunto que eu comecei. Vamos encerrar com ele. A questão da internet como meio de incentivo à leitura, como meio de educar, qual a opinião, a avaliação que você faz a respeito? Nós temos um enorme desafio. Estamos vivendo presencialmente todos os dias o desafio das mídias eletrônicas invadirem a vida da gente. Elas estão presentes em todos os lugares, muito. Para nós adultos, temos que nos adaptar a ela. Mas as crianças estão nascendo com ela. Então, o uso dessas mídias pelos adultos é muito diferente das crianças. Elas estão pensando com uma outra cognição. A velocidade, o acesso, a transitoriedade que elas fazem de uma coisa para a outra. Elas estão falando com você, estão vendo televisão, estão mexendo no iPad, estão mexendo no computador, estão mexendo no celular. Tudo ao mesmo tempo, cada coisa tem uma informação. E elas não se perdem. Nós nos perdemos. Porque construímos uma cognição de uma coisa de cada vez. É assim que nós nos educamos. As crianças não têm mais uma coisa de cada vez. É tudo ao mesmo tempo. Esse é o nosso tempo. Isso ajuda na formação da criança? Eu acredito que sim. Mas, como nós estamos no meio de um processo, isso é uma crença. Há pessoas que acreditam que isso é um caos. Me parece sempre que você viver um tempo presente, entendendo as questões do tempo presente, é melhor a gente não entender o tempo presente como um caos. Porque é muito desanimador. Então, acho que a internet vem para ensinar mais a nós do que as crianças. Rona, muito obrigado, então, pelo nosso papo. Foi muito agradável. Os pais que estão assistindo ao programa, está aí uma lição de uma pedagoga. Que os pais também, Rona, eu acredito que você pode até concordar comigo, tem papel fundamental em todo esse processo, em tudo isso que a gente falou. Desde a formação literária, a contação de história, a ilustração, a visualização, a animação, a internet. O pai tem que estar sempre envolvido. Os pais, sem eles, não existiriam as crianças. Exatamente. Então, posso só fazer um rápido adendo? Pois está, fique à vontade. Os pais precisam se compromissar com o que as crianças veem, como veem. Então, se existe uma função muito grande em relação a essa literatura, as mídias, aos desenhos, aos joguinhos, a todo esse material, é que os pais cuidem de alguma curadoria. Eles precisam se responsabilizar sobre o que essas crianças estão tendo acesso, porque elas podem ter acesso a tudo. Então, acho que esse é o papel. Muito obrigado. Muito obrigada. Então, foi ótimo o papo. E a gente fica por aqui agradecendo mais uma vez a nossa Rona Hanning, a pedagoga carioca que nos deu aí uma aula de como a gente vivenciar o universo, principalmente infantil. A gente volta a se encontrar no próximo programa. Até lá. E a gente volta a se encontrar no próximo programa. E no próximo bloco, vamos conhecer o projeto Catadores de Histórias, Contadores de Sonhos. O Identidade Cultural volta já. O Pai, o Pai, o Pai, o Pai, o Pai! O Pai! O projeto Catadores de Histórias, Contadores de Sonhos é uma ação cultural que tem como objetivo estimular a leitura e a contação de histórias em escolas da Rede Municipal de Fortaleza. A iniciativa beneficia aproximadamente 1.500 crianças entre 8 a 10 anos de idade e 180 professores da Rede Municipal. O projeto entrega um baú encantado contendo 200 livros da literatura infantil e infanto-juvenil. O repórter Jânio Alves conversou com a idealizadora do projeto, Roberta Henriquez. Minha filha me dá aí o espelho, o espelho, pra eu passar o lápis de olho. Oh, esse velho tá muito animado, querendo pegar o lápis de olho. É pra eu me ver, eu tenho que ficar bonito, parecendo assim o papai Noel, pra essas crianças gostarem de mim. Estamos nos preparando para entrar em cena e alegrar muitas crianças com o mundo da imaginação. É só mergulhar nas histórias e vir com a gente. A nossa criatividade do Rio, eu adoro ler. Você é muito amado, você é muito ferida, assim como todos os personagens do mundo da contação. Peraí que querem mandar um último recado pra ti. Eu quero te dar um beijo e um abraço. Eu vou te dar um beijo e um abraço e outro beijo e outro abraço. Todo mundo, gente, o Saci é legal. O Saci é legal. O Saci é legal. Quem vai ajudar, professor? Literatura para crianças é o tema do nosso assunto que começa agora, da nossa conversa, Nós vamos falar para vocês sobre um projeto chamado Catadores de Histórias, Contadores de Sonhos. É um projeto de estímulo à leitura que começou em maio deste ano, já está na terceira fase. É uma iniciativa da Rocma Treinamento Arte e Cultura que tem à frente a nossa convidada que vai conversar aqui conosco, a Roberta Henriques. Ela é idealizadora, vai contar para a gente como funciona esse projeto que beneficia já cerca de 5 mil crianças do ensino fundamental da rede pública de educação do município de Fortaleza, envolvendo escolas de todas as regionais, cada regional participando com duas escolas. E a gente vai destrinchar para vocês como é que funciona, porque envolve aí também educadores, professores, os próprios alunos, tem também dramaturgia, distribuição de livros, enfim. Tudo que você possa imaginar de incentivo à leitura dessas crianças na faixa etária, que estão no ensino fundamental, podem usufruir. Roberto, então vamos explicar detalhadamente, porque eu sei que ele funciona em etapas, né? Vamos falar o passo a passo, como é que... Primeiro, como é que ele foi idealizado, tá? Você criou, idealizou como um incentivador à leitura, para estimular a leitura. Como é que foi o passo inicial, a ideia, houve um projeto, houve uma pesquisa sobre a necessidade do incentivo. Como é que foi do começo? Pronto, olá, como vai? Primeiramente, agradecer por estar aqui, falando de um projeto tão assim, primoroso, um projeto tão envolvente. Então, o primeiro motivo para desenhar esse projeto é o envolvimento, né? Trabalhar esse envolvimento de uma forma diferenciada. Então, o projeto, ele realmente tem um foco muito específico de estimular a leitura e a contação de histórias. Então, no momento inicial, eu imaginei, pensei, não realizar apenas algo que pudesse só apenas entregar um acervo de livros nas escolas, por meio de uma atração cênica que envolva, né? E proporcione essa entrega apenas. E sim, fazer algo que possa ter uma extensão a mais, para que pudesse realmente envolver todos os participantes. Bom, então nós pensamos em trabalhar esse projeto, primeiro, proporcionando uma formação em noções básicas de contação de histórias para os professores participantes. Depois, a outra fase, chegaria o acervo dos livros com o baú encantado, com 200 livros para cada escola. A etapa seguinte, teríamos o que chamamos de agenda da leitura, que a agenda da leitura é quando o professor, que já foi capacitado, já tem os seus alunos estimulados, né? E que tiveram ali aquele contato com os livros entregues, eles vão trabalhar agora uma agenda da leitura dentro de sala de aula. E nessa agenda da leitura, eles vão, passo a passo, lendo a sua historinha, contando a sua historinha e fazendo uma agenda até o momento de escolher a história da turma, que a turma escolheu com aquela história que eles se encantaram mais. E aí, nesse processo, a professora ou o professor se apropria daquela história e aí, com a ajuda dos alunos também, vai se preparando para as etapas seguintes do projeto, que ele tem uma culminância com o concurso cultural, Catadores de Histórias, Contadores de Sonhos, que elege o melhor ou a melhor professora, contadora de história das escolas participantes. Então, ele se apropriou da história, se preparou e tem a fase seguinte, que é o dia da contação, em que a escola se mobiliza, trabalha todo o processo para escolher aquele professor que vai representar a escola no concurso. E aí, seguindo, novamente, ele vai para a etapa, esse professor do dia da contação, para a etapa das quartas de final, que é a seletiva do distrito. Porque o projeto, ele abraça 12 escolas da rede municipal de ensino, Duas escolas por cada regional? Duas escolas por cada regional, exatamente. E nessas escolas por regional, eles vão sendo escolhidos a história do professor da escola, depois o professor escolhido da etapa do distrito, e aí vão seis finalistas para a culminância, que é o concurso cultural, Catadores de Histórias e Contadores de Sonhos, que aconteceu recentemente, e que foi uma festa maravilhosa. Tivemos aí o primeiro lugar, o segundo lugar, o terceiro lugar, os professores são premiados, né? Eles têm um... o terceiro lugar ganha 900 reais, o segundo lugar ganha 1.200 e o primeiro 1.500 reais. E a escola do ganhador do primeiro lugar também ganha um valor de 1.500 reais. Um outro diferencial nesse projeto é que o projeto, ele também homenageia uma personalidade, né? De destaque nacional, né? Regional, nacional, enfim, na arte e educação, na literatura. Então, este ano, nesta edição, nós temos a... a nossa homenageada foi a Rona Hanning, e cujo o nome do prêmio leva o nome dela, né? É, a fase anterior foi o Lira Neto. É, exatamente. Na etapa anterior, na edição anterior, foi o prêmio Lira Neto, e esse ano é o prêmio Rona Hanning. E a Rona Hanning está aqui conosco, então, no momento em que a culminância acontece, no dia seguinte nós temos a ação formativa, que é um diálogo com os formadores, com os educadores, que é um encontro que acontece com a homenageada, com esses profissionais. Escutou que a Tia Aerolândia, que é a Aerolândia, filha da Aerolândia, que é a Aerolândia, e que é a Aerolândia, e que não é a Aerolândia, disse? Sim! Let's go! Dificuldade pra falar em público? Sim! Mas caiu! Falar pra tu meio é resgate, né? Resgatar o seu eu, resgatar a criança que a gente tem dentro da gente, pra gente despertar essa alegria, né, nas nossas crianças. E a alegria de estar ali trabalhando, motivada, trazer um pouco mais de alento, de esperança, de alegria. Através da leitura. Através da leitura. Gente, eu queria dizer que eu amei conhecer vocês, e até a próxima. Hoje foi maravilhoso. Tchau! Zul! Você disse que são duas escolas por cada regional, são seis regionais, então são 12 escolas. Há algum critério pra escolha dessas escolas, não é verdade? Sim. Então o projeto, ele, 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 um diálogo bem estreito com a Secretaria Municipal de Educação, nós estabelecemos alguns critérios para que eles possam indicar as escolas. São escolas que tenham uma biblioteca atuante, são escolas que tenham, professores que tenham esse ímpeto e essa vontade de descobrir coisas novas, né, e aí assim a Secretaria nos indica as escolas e aí nós começamos a trabalhar diretamente com essas escolas, né. Então, como você falou, são duas escolas por cada município e cada escola tem no mínimo, né, pode escrever dois professores, duas turmas e no máximo, né, são seis turmas. E aí nós caminhamos com a capacitação e para abraçar também outras escolas que não as indicadas, nós também oferecemos a oficina de noções básicas de contação de história também para outras escolas e pegando também o público do terceiro e o quinto ano, que não necessariamente é o público direto do projeto, que neste ano nós trabalhamos o quarto ano do Ensino Fundamental. Agora, já que estamos na terceira etapa, o projeto começou em maio, o que a gente pode mostrar para o público de resultado, o que você pode contar de resultado, que frutos a gente já pode dizer que foram colhidos com o projeto? Pronto, o grande fruto que eu acho que, acho não, com certeza é o maior legado do projeto é esse contato das crianças, dos professores no mundo da imaginação, no mundo dos livros e que eles se encantam e há um despertar para esse processo, né, de contato com a leitura, que ajuda também na própria formação dessas crianças e, diga-se de passagem, na formação artística criativa, de percepções de momentos diferenciados nas oficinas para os professores, que são esses os formadores, né, do nosso futuro e da nossa geração. Então, esse é o maior legado que eu posso dizer em termos de resultado, assim, muito consistente. Um outro que a gente já pode trabalhar e ver é, por exemplo, nós tivemos a ganhadora da edição do ano passado, ela hoje é uma contadora de história. Ela teve essa experiência, descobriu novas formas e novos formatos e hoje ela não está professora, está como técnica no distrito e ela passa visitando as escolas e contando histórias, né, com esse contato, com esse estreitamento. Agora, ganhos maravilhosos e em números nós podemos dizer, né, que tivemos até então no projeto foram mais de 5.600 crianças beneficiadas em todas as fases do projeto, né, em torno dessas 5.600 crianças, em torno de umas 1.500 crianças trabalhando diretamente e beneficiadas com a agenda da leitura, né, e aí aproximadamente uns 180 professores capacitados, enfim, e aí nós, são 2.400 livros entregues, né. Ah, tá. A Roberta Henriquez, ela é publicitária por formação, é atriz, é formada em artes cênicas e eu observei, o interessante é que na sala de aula ou em qualquer outro ambiente de incentivo à leitura tem realmente a figura do contador de histórias, mas há um diferencial, já com a sua experiência da dramaturgia, da arte cênica, você aproveita para dramatizar, né, passar com a linguagem teatral, não é isso, é uma contação de histórias diferenciadas, não é isso, com a interpretação, com a participação de atores, é isso. Exato, olha só, tem esse raciocínio e um outro é o seguinte, o professor, ele tem uma plateia, todo instante que está assistindo, todos os momentos que ele está ali apresentando o seu conteúdo para aquela plateia, então, ele é um comunicador, né, ele é um comunicador de conteúdo e nós sabemos que a nossa comunicação, ela é muito mais não verbal do que verbal. Foi feita uma pesquisa na Universidade da Califórnia que diz que o processo de comunicação, 7% do processo de comunicação é o verbal, ou seja, 93% no aspecto da comunicação é o aspecto não verbal, então isso é uma pérola de informação para todo profissional que lidar com as pessoas, que lidar com o público, isso significa que quando você aproveita esse recurso e que o mundo da contação de história é uma ferramenta, né, que você pode aprimorar, se descobrir, se perceber e nós vemos isso muito com o relato dos professores no momento das oficinas, porque essas informações eu passo muito para eles e nós vemos o que hoje na realidade, hoje na atualidade, muitos professores assim, perdendo a voz porque usam só o recurso da oralidade, então, isso é um ganho também para eles nesse projeto, porque nós, olha só, eu parafraseando aqui o que Confúcio fala, quando Confúcio diz assim, diga-me e eu esquecerei, mostre-me e eu entenderei, agora envolva-me e eu lembrarei. É o visual com envolvimento. Então, é isso, você precisa envolver e quando você envolve, se 93% da nossa comunicação é não verbal, poxa, usem e abusem desse recurso. E o bacana é que quando você, como profissional, seja um palestrante, seja um professor, seja um, enfim, né, com um contador de história, um ator, quando você percebe essa pérola, você pode entender até aquela plateia que está comunicando para você algo sem falar nada, porque ela está comunicando de forma não verbal. Então, é você ver, percebe se o aluno está atento, se o aluno está assim com os orinhos brilhando, ou seja, você está com a sua plateia. Tem que ter a percepção também, né? Tem que ter a percepção, exatamente. Então, o projeto, ele tem esse mergulho, porque nós da Rockman, como empresa, nosso diferencial é esse, é trabalhar a arte com propósito, envolvendo com criatividade e conteúdo, que é o nosso slogan. É um projeto permanente, já estamos aí na terceira edição, logicamente vem a quarta, já está sendo tudo preparado. Estamos trabalhando para isso. Não é? E sempre dentro desse mesmo propósito, sempre aumentando a identidade com o projeto ou não? Vocês pretendem avançar mais ainda, evidentemente? Porque todo projeto tem a questão de avançar, não é isso? Exato. Exatamente. O projeto vocês vão mantê-lo como ele está agora. Isso, isso. O nosso intuito é abranger a quantidade de escolas, ter mais envolvimento, ampliar essa atuação, não só para o município, mas estender também para outras localidades, né? Então, é um projeto que tem várias possibilidades aí de crescimento, de ação, de envolvimento, né? É um projeto que, posso dizer que ele tem a viabilização através, como você falou no início, tem o apoio da Secretaria Municipal de Educação, né? Temos também o apoio da Secult, da Secretaria de Educação, tem o apoio da Secult, através da Lei de Mercenato, Lei de Incentivo à Cultura. Temos o apoio também da Coelce, que é a empresa que, por meio dos renúncios fiscais e responsabilidade social e cultural, está aí conosco desde o primeiro momento. E outros parceiros, como o Sesc, como a Água Mineral Serra Grande, como outros parceiros que ajudaram nesse todo esse processo. A própria Secretaria Municipal de Educação, o Cine Teatro São Luís, o Instituto Dragão do Mar, a Vila das Artes, enfim, todos ajudando a esse projeto tomar esse corpo e proporcionar esse envolvimento e essa repercussão. Ok. Muito obrigado, então, Roberta Henrique. Está certo. Parabéns pelo projeto. Um projeto que eu achei interessante, principalmente o aspecto da formação de noções básicas, de contação de histórias, que isso é muito interessante, para esse envolvimento que você falou, não só a questão da oridade, mas do visual, como uma ferramenta também de percepção. É um projeto muito interessante, muito bem idealizado. Vamos torcer para aquele avanço, mas quem sabe, né, a gente vai ter o projeto aí sendo expandido aí, não só ficar aqui em Fortaleza, mas também para o interior, quem sabe, né, tudo. A semente foi plantada, a árvore está crescendo, a plantinha já está começando a crescer, a gente entende que vai virar uma árvore com essa expansão, está certo? Exatamente. E o projeto, como trabalha essa questão do envolvimento, o envolvimento acontece e a comunicação, ela se materializa através dos relacionamentos. Então, no relacionamento que eu tenho com o professor se capacitando, eu tenho um relacionamento do eu, eu, ele com ele mesmo, no momento do autoconhecimento. Com a relação de troca com os alunos, eu tenho o eu, o outro. E no eu, nós, que é a repercussão, quando eu tenho o dia da contação, quando eu tenho todos os envolvidos, os parceiros, todos aqueles que apoiaram e estão conosco nesse processo, eu tenho um eu, nós, que é a relação de repercussão. E aí eu fecho nesse sentido, com o que você falou, que o nosso intuito é repercutir. Nós já estamos começando com essa sementinha, repercutindo aí para a vida, contando e criando essas novas histórias para o Brasil e para o mundo. Obrigado mais uma vez, vamos ficar aí na torcida acompanhando esse trabalho sensacional, tá bom? Muito obrigada também. A gente fica por aqui, a gente se vê no próximo encontro. Até lá, então. Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha que tá fora quem entrar, mas quem tá dentro não sai, pois é. Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha que tá fora quem entrar, mas quem tá dentro não sai. No próximo bloco, a música de Flávia Venceslau, identidade cultural volta já. A luz da esperança me faz navegante deste oceano pulsante que eu trago aqui dentro de mim. E aíAM do seu caminho. O seguinte... É aqui quem tá dentro do seu kidding, uh, Iam. Pode abrir. Eu já viu acho. O que é o Brasil? 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 O Brasil? O que é o Brasil? O que é o Brasil? O que é o Brasil? O Brasil? O Brasil! Ou o Brasil? O Brasil? O Brasil? O Brasil? O Brasil? É muito importante, porque a gente precisa muito de aprovações, a gente precisa não, as pessoas precisam que a gente seja aprovado. Eu acho que nós temos uma cultura e um pouco de dificuldade de validar um artista só por ele. Você vê que quando surgiu Ana Carolina, as pessoas diziam que ela imitava Cássia Heller. Quando surgiu o Jorge Vecilo, as pessoas diziam que ele estava imitando o Djavan. Essa coisa no Brasil é bem forte, para as pessoas aceitarem que um artista é um artista e a originalidade dele, às vezes precisa da aprovação dos outros. E eu, graças a Deus, tive a aprovação da maior cantora brasileira, que é Maria Betânia. Acho que agrega dessa forma, da pessoa não precisar ficar batendo ali numa tecla, porque antes dela me gravar, eu recebia várias opiniões de produtores, que eu tinha que mudar a minha forma de escrever, para ela ficar mais comercial, para chegar no grande mercado, para não sei o que. E eu insistindo naquilo que eu sinto. Então, depois que Maria Betânia gravou, muita gente parou de me encher o saco, porque Maria Betânia gravou. E é uma referência mundial de qualidade daquilo que ela canta. É uma referência mundial de compromisso com a qualidade do que ela faz. Então, para mim foi maravilhoso. Se aquela fé bater na porta do meu coração, não vou dizer que não, não vou dizer que não. Se a alegria vir agora e resolvesse ficar, só poderei gostar, só poderei gostar. Andei tristonho olhando o céu por esta estrada imensa, me resolvendo só fazer aquilo que compensa. Depois de tudo a gente vê que só o amor durou, e ainda há pouco, um dia das seis, um dente que cantou. Lá, 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 lá. De manhã cedo fiz café antes do sol sair, e precisei sorrir, por ter pra quem cantar. Lá pela linha do horizonte diz que vai chover, vou esperar você, bem antes do jantar. A vida é feita de um mistério que só se revela, por entre os traços e desenhos da mãozinha dela. Lá, 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 se aquela fé bater na porta do meu coração, não vou dizer que não, não vou dizer que não. Se a alegria vir agora e resolver ficar, só poderei gostar, só poderei gostar. Você é uma artista que é livre de rótulos, então? Me considero livre de rótulos. O que é o rótulo? Até que ponto o rótulo pode ajudar na carreira, ou prejudicar na carreira do artista? E o que é ficar livre desses rótulos? Você se torna mais independente, demonstra mais sua personalidade? Como é que funciona? Eu acho que o rótulo é uma carência do ser humano, de compreender e limitar e colocar em alguma parte da estante dele, porque de alguma forma, quando a gente rotula, a gente está tendo um controle daquilo, a gente está entendendo aquilo segundo o nosso rótulo. Então, eu acho que o rótulo é uma carência do ser humano, de achar que ele controla, que ele rotula, que ele compreende perfeitamente o que é aquilo. E eu busco caminhar livre disso, porque eu quero acompanhar a vida, e a vida não se rotula, a vida é um mistério, a vida se apresenta de várias formas. Acho que a minha liberdade de escrever e de compor vem da minha falta de preocupação em estar me definindo, ou que a imprensa me defina, ou que os fãs me definam. Eu não me preocupo com isso, não me pauto por isso, não gosto disso e nem cultivo isso. Exatamente. Você ganhou premiações, além do reconhecimento do público e desses artistas já revelados, você ganhou também o reconhecimento. Você ganhou o prêmio e o Caíme, né? Eu ganhei o troféu Caíme lá na Bahia, com o meu CD Agora. Que foi o primeiro, né? Agora foi o primeiro. Ele tinha uma linha mais regional, assim, tinha coisas mais regionais nele. E eu ganhei esse prêmio lá, fiquei muito feliz, muito honrada. É um prêmio muito importante e que também agregou bastante na minha carreira, nesse caminho de reconhecimento mesmo do público, dos outros artistas, da imprensa, de maneira geral. E já o Quase Primavera, que também tem 12 músicas nesse álbum, você mescla, já foge um pouquinho da linha do Agora, parece, né? Você já mescla o arranjo de violão, violoncelo, de flor... Eu estava num outro momento de vida, muito difícil e a forma que a arte respondeu dentro de mim mediante esse momento difícil foi com músicas mais difíceis, mais compenetradas, mais reflexivas àquilo que eu estava vivendo e também buscando por um conforto, por uma esperança. Então, meu trabalho reflete muito o meu momento de vida, as coisas que eu vivo, que vão acontecendo. Então, esse CD depois desse primeiro, ele já teve uma conotação mais serena, mais silenciosa, sem tanta festa, porém, com a mesma esperança do primeiro. Exatamente. Nós, digamos assim, que há um amadurecimento, né? De um trabalho para o outro, sempre há uma ideia... Sempre há. Não é? Um amadurecimento. Você sempre procura fazer. Já lançou o terceiro? Eu acredito que o próximo trabalho que vem por aí, você já está amadurecendo novas ideias, contemplando esse seu estilo de personalidade forte e já tem planos, então, para um próximo trabalho. Eu acredito, né? Tem planos, tem planos. No final do ano, vamos voltar fazendo um novo trabalho. O que muda do agora, passando pelo quase primavera, até esse próximo que você está planejando? O que a gente pode antecipar de novo? Eu acho que você definiu bem na questão do amadurecimento. Eu acho que vai chegando um amadurecimento, uma despreocupação e um compromisso maior, mais firme com a liberdade de ser o que eu sou, de fazer o que eu posso, da maneira que eu posso, com as minhas limitações, com as minhas facilidades. Eu acho que essa maturidade se reflete muito, sim. Eu não sei. A gente já conhece o seu trabalho, a gente pode definir, assim, que você não tem uma técnica vocal. Você sobe ao palco, não preocupada exclusivamente com a técnica vocal, mas com a expressividade, não é isso? Cantar com a alma, né? É uma característica sua desde o começo? Eu acho que seja. Eu sempre prezei muito por isso. Eu nunca fiz aula de canto e eu acho que a técnica é só uma técnica. Eu preciso da emoção, eu preciso sentir aquilo que eu estou cantando. Assim como eu vou no show de um artista, eu preciso sentir. A música precisa tocar dentro de mim. Eu só saio de casa para ir no show se eu tiver certeza que vai mexer com a minha emoção, que eu vou sair ou transformada ou emocionada. Sair de casa para não sentir nada, eu nem saio. Então, é isso que eu busco no meu trabalho. A emoção das coisas, sabe? A gente já vive num mundo de tanta superficialidade, de tanta superficialidade, onde as pessoas não cultivam e às vezes nem sabem que existe uma emoção maior, um sentido maior de todas as coisas. E eu sou assim, então isso reflete no meu trabalho. A busca da emoção, do sentimento, de viver as coisas sentindo, do ser humano no sentido de sentir as emoções, os sentimentos. Aliás, a música Imensidão, se não estou enganado, em 2006, ela foi tema de uma novela, né? Foi bastante executada nas emissoras de rádio, na TV, como tema de Imensidão. Ela teve numa novela. Foi a partir dali que eu comecei a ir para São Paulo, para Rio de Janeiro, fazer show em Brasília e fui viajando mais o Brasil, porque até então fiquei muito lá na Paraíba e ainda fazia bazinho, cantava na noite. Então todas essas coisas que vão acontecendo vão abrindo as janelas, as portas, as possibilidades. A nossa convidada, Flávia Wenceslau, ela tem uma característica que a gente já teve a oportunidade até de ver agora, há pouco. Ela consegue ser suave, ao mesmo tempo consegue ser firme em suas interpretações. Mas uma das características dela é exatamente o poder que ela tem de interpretar aquilo que ela escreveu, aquilo que ela compôs, aquilo que ela está cantando num palco. Flávia, nosso tempo acabou. A gente poderia conversar aqui mais... Pois é, estou adorando aqui. Mas você está convidada para mim outras vezes, para a gente conversar mais. Que tal, já falando mais detalhadamente sobre esse seu novo plano, esse novo trabalho que você já está preparando, tenho certeza, com todo o empenho com o qual você fez os três anteriores que antecedem esse que vem por aí. Você é convidada para voltar aqui para conversar com a gente. Muito obrigada, muito obrigada. Vai ser uma honra. Muito obrigado mais uma vez. Eu comecei então com a cantora e compositora paraibana, Flávia Wenceslau. O Identidade Cultural fica por aqui. Mas você pode entrar em contato com a gente pelo telefone 3277-3748 ou acessar nossa programação nas redes sociais. Até o nosso próximo encontro. Para festejar o sol em dia de verão, para te avisar se aquela rua é contramão. Ou simplesmente adormecer, antes do filme aparecer. Eu amo você. Eu amo você. Legenda Adriana Zanotto